É uma delícia, é uma delícia! É Festival da Gula com sobremesa da NET 8 por R$ 10,99. Isto mesmo, é embalagem com 8 unidades por apenas R$ 10,99. Só R$ 10,99, porque aqui é Festival da Gula. E no Festival da Gula você compra produtos de ponta de estoque com até 70% de desconto. Isto mesmo, 70% de desconto. Aqui você economiza muito mais. Hoje nós estamos aqui na Rua Iridiú, no bairro Iridiú, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775, no bairro Fátima também. Bem de fronte a Caixa Econômica Federal, só no Festival da Gula que você vai aproveitar esta super oferta. Requeijão Cremoso Carolina, você leva R$ 3 por R$ 10,00, só R$ 10,00, apenas R$ 10,00. Não dá para perder, porque no Festival da Gula você compra produtos de ponta de estoque. Aqui vale muito mais a pena. É só no Festival da Gula que você vai levar massa pronta para pastel, massa bonita, uma delícia. Você leva 3 embalagens por R$ 10,00, só R$ 10,00, apenas R$ 10,00. São 3 embalagens, massa pronta para pastel, massa bonita, por apenas R$ 10,00. É só no Festival da Gula. E para fechar o pacote de ofertas do Festival da Gula, a garotada vai à loucura. Você vai levar para a garotada iogurte Unibaby, iogurte divertido. A garotada adora, R$ 5,00 por R$ 9,90, só R$ 9,90, apenas R$ 9,90. Então não dá para perder. Vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque aqui você vai comprar produtos ponta de estoque com até 70% de desconto. Vem para cá! Vem para cá!